Estou com o Evandão de Itapipoca. Evandão, o que você acha do comércio da Itapipoca? Está parado? Bom dia a todos. O comércio de Itapipoca praticamente não existe. Os comerciantes estão demitindo os funcionários porque não está dando para pagar os funcionários. Muitas lojas fechadas, muitos pontos estão fechados. Por quê? Porque o povo não pode mais entrar aqui dentro do nosso município. Eram 18 municípios jogando dinheiro aqui. Muita gente vindo e gerava emprego e renda para o nosso município. Então o município de Itapipoca está prejudicado por conta dessa perseguição das blitzes. Não precisa nem um fora da lei, mas tem que ter um bom senso. O governador é humano de freitas. Tem que ter bom senso e também o gestor municipal tem que ter um bom senso. Porque o nosso comércio está pedindo socorro e quem está sofrendo com isso é o município. Não tem dinheiro mais no município. E o povo está aí sofrendo. Todos os comerciantes estão reclamando. A reclamação é geral. E a gente pede aqui que o senhor governador tenha bom senso, o gestor tenha bom senso, calmar mais um pouco essas blitzes e deixar o povo adentrar na cidade, pelo menos na parte da manhã e depois da feira, continuem as blitzes sem problema nenhum. Mas pelo menos as feiras continuem até uma hora da tarde, que os carros possam trazer o povo para Itapipoca. Bom dia a todos. Quem fala aqui é vandão de Itapipoca.